Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Se eu amo a mensagem da cruz Temporou eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Temporou uma coroa troca Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvar Um milhão de Baixões Aleluia Esta cruz tem pra mim Atrativo Sem fim Porque nela Jesus me salvou Se eu amo Se eu amo a mensagem da cruz Temporou eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Temporou Temporou uma coroa troca Nesta cruz Nesta cruz Nesta cruz padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me Perdão Obrigado Eu me alegro Na cruz Dela vem Graça é luz Para minha Santificação Sim Eu amo A mensagem Da cruz Temporou Temporou Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Temporou A coroa troca Eu aqui Com Jesus A vergonha A vergonha da cruz Quero sempre Levar e Sofrer Cristo Vem Me buscar Ir com Ele No lar Uma parte Da glória De fé Sim Eu amo A mensagem Da cruz Temporou Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Temporou Temporou Uma coroa troca Levarei Eu também Minha cruz Temporou Uma coroa troca Temporou Temporou Uma coroa troca Temporou Temporou Amém Oh, quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E o seu sangue perdeu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Desta graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surto me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abriu E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Os meus pecados abriu Os meus pecados em Jesus Sobre mim A espada da lei Apressado em Jesus Apressado fugir Foi ali pela fé Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz Se pelos vales eu peregrino vou andar Ou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor Pra onde Ele for Confiando na graça De meu Salvador Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando Levando boas novas De salvação sem par Eu lhe darei então Com paz do coração A Cristo seguindo Sem mais gilação Ser Cristo comigo vai Ser Cristo comigo vai Eu irei Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Contente Contente com Jesus Levar a cruz Eu falo Eu falo de Cristo Eu falo de Cristo Que é a minha luz Eu falo de Cristo Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei E não temerei Com gozo irei Comigo vai E não temerei É grato servir a Jesus Levar a cruz Ser Cristo Ser Cristo comigo vai Eu irei Será a minha sorte A dura cruz levar Sua graça Sua graça e seu poder Quero sempre aqui cantar Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo de Cristo Que é a minha luz Ser Cristo Ser Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Ser Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Sempre estou comigo vai Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei O bom pastor buscou-me Já longe do redir E com ternura achou-me Caído, triste e vio As chagas com amor pensou E ao lar nos braços me levou Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus O seu sangue restaurou-me a Deus Seguiu-me bem distante Do seu lugar no céu E disse em voz amante Achei-te, tu és meu Jamais senti tão grande amor Como este do meu bom pastor Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus O seu sangue restaurou-me a Deus Por ele sou o querido Que graça singular Pois ele foi ferido Afim de me salvar Assim, ovelha dele sou Assim, ovelha dele sou E com o seu rebanho vou Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus O seu sangue restaurou-me a Deus Prossigo alegre agora Deus dá poder cabal E graça salvadora Protege-me do mal O bom pastor O bom pastor comigo está Meus passos ele guiará Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus O seu sangue restaurou-me a Deus O seu sangue restaurou-me a Deus Fala, Jesus querido Fala, Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com Tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra Te servir Fala com muitouste Fala com muito amor Fala com muito amor Vencendo para sempre Livre de edipou Fala-me cada dia Sempre eterno tom Ouvi tua voz, eu quero E neste mesmo som Fala, teus filhos, fala E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quereram consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E com fé pouco amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencendo para sempre Livre de edipor Fala-me cada dia Sempre eterno tom Ouvi tua voz, eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa creia Deixa-me gloriar-te Quero a ti Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Fala com muito amor Eu sou Vencendo para sempre Fala com muito amor E neste mesmo som Ouvi tua voz, eu quero E neste mesmo som Ouvi tua voz, eu quero E neste mesmo som Eu faço com todo amor Um convite a você que quer ficar mais perto de Deus Assim como eu Vamos cantar Mais perto quero estar Meu Deus de ti Vinda que seja por Que me urna-te Sempre em te suplicar Sempre em te suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Andando triste aqui Na solidão Vai ser Descansa-me Teus graços 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 Meu Deus de Ti Minha alma cantará A Ti, Senhor E em Bedeu alçará A grande amor Eu sempre hei de rogar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti E quando Cristo tem fim Me viés chamar Todos os céus Nos conservam Virei morar Então me alegrarei Perto de Ti Meu Deus Perto de Ti Meu Deus Meu Deus Deus de Ti Meu Deus De Ti De Ti Aleluia 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 Seguirei Por Seu amor É Sua mão Que me conduz Por mim ferida Sobre a cruz Que me ame Meu Deus Que me ame E a meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Regem em tudo Meu Deus Meu Deus Acho prazer Em Te seguir Descanso e paz Me faz sentir Doce é amigo O Teu querer Gozo me traz Te obedecer Cria-me sempre Meu Senhor Cria-me os passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo O meu Senhor Que me encheu Do Seu amor Sentindo perto A Sua mão Posso cantar Posso cantar Na escuridão E a mim sempre Meu Senhor E a meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Meu Jesus Para o Seu reino Para o Seu reino Me conduz Fez no jardim E pelo jardim E pela cruz Lá ficou morto O velho Teu Lá meu Espírito Reviveu Cria-me sempre Meu Senhor Meu Senhor Cria-me em tudo Meu Jesus Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Rege-me em tudo Meu Jesus Quero fazer a Tua vontade E seguir o Teu querer Para todos sempre E sempre Amém Oh Mestre O mar se revolta As ondas nos dão pavor O céu se reveste De trevas Não temos um Salvador Não se te dá Que morramos Podes assim dormir Se a cada momento Nos vemos Se prestes a submergir As ondas atendem Ao meu mandar Sossegar Sejo o encabelado mar A ira dos homens O gênio do mal Tais águas Não podem A não tragar Que eleva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos Ouvem o meu mandar Sossegar 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 Convosco estou Para Tui salvar Sim Sossegar Mestre Na minha tristeza Estou quase a sucumbir A dor A dor que perturba A minha alma Oh peço Que vem Banir De ondas Do mal Que me cobrem Quem me fará Sair Pereço Pereço Sem Ti Oh meu mestre Vem logo Vem me acudir As ondas atendem Ao meu mandar Sossegar Seja Seja O encabelado O mar A ira dos homens O gênio Do mal Tais águas Não podem A não tragar Que eleva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos Ouvem o meu mandar Sossegar 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 Convosco estou Para Tui salvar Sim Sossegar Mestre Chegou A bonança Em paz Eis o céu E o mar O meu coração Goza Calma Que não Poderá Vindar Fica Comigo Ó meu Mestre Dono Da terra E céu E assim Chegarei Bem seguro Ao porto Destino Meu As ondas As ondas Atendem Ao meu Mandar Sossegar Seja O encabelado Mar A ira Dos homens O gênio Do mal Tais Tais Águas Não Podem Anau Tragar Que elevo Senhor Rei Do céu E mar Pois Todos Ouvem O meu Mandar Sossegar Sossegar Convosco Estou Para Vos Salvar Sim Sossegar Vencer 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 Vem Jesus Vem De Jesus, o Rei dos Reis Breve os reinos deste mundo Seguirão as Suas leis Os sinais da Sua vinda Mais se mostram cada vez Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus O clare que chama os crentes A batalha já suou Cristo à frente do Seu povo Multidões já conquistou O inimigo em retirada Seu furão já demonstrou Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Eis quem glória refugente Sobre as nuvens descerá E as nações de os reis da terra Com poder governará Se em paz e santidade Toda a terra regerá Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus E por fim entronizado As nações irá julgar Todos grandes e pequenos O juiz onde encara E os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar Venceu o Rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu o Rei Jesus Venceu, venceu, venceu o Rei Jesus Glória, glória, aleluia A Virgem de Deus Para Jericó O bom Jesus passava Um cego filho de Jacó Sem se cansar, clamava Jesus, ó filho de Davi Tem compaixão de mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi Atende o meu clamor A multidão vendo clamar Se quieto lê, dizia Mas ele sem a escutar Mais forte repetia Jesus, ó filho de Davi Tem compaixão de mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi Atende o meu clamor Jesus, então, mandou chamar O cego que gritava Que veio logo sem tardar Mas ainda assim, clamava Jesus, ó filho de Davi Tem compaixão de mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi Atende o meu clamor Jesus pergunta com o prazer Que queres que eu te faça Jesus, eu quero hoje ver Por teu poder e graça Então Jesus lhe respondeu Vai, a tua fé te salvou E logo viu o parte meu Que é o bom Jesus loucou Então Jesus lhe respondeu Então Jesus lhe respondeu Vai, a tua fé te salvou E logo viu o parte meu Que é o bom Jesus loucou Jesus, ó filho de Davi Tem compaixão de mim, Senhor Tem compaixão de mim, Senhor Tem compaixão de mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi Atende o meu clamor Jesus, ó filho de Davi Atende o meu clamor Uh, 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 uh Uh, 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 uh Obrigado.